Só no futebol você pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Não preca tempo, baixe já pelo link da descrição. E agora galera, fiquem ligados em mais um Podporco em Loco. Avante palestra e segura os porcos! Podporco em Loco está no ar, o primeiro fora do continente. Estamos em Dubai, mais precisamente no Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Cobriremos o Mundial de perto. Teremos dois vídeos, a semifinal e a final. E além do jogo, obviamente mostraremos o pré, o pró, os pontos turísticos, os rolês, curiosidades e tudo o que a gente conseguir gravar para vocês palmeirenses. Então, acompanha aí! Avante palestra e segura os porcos! Dia 1, rapaziada! Estamos em Dubai Mall, que é o shopping de Dubai, considerado o maior shopping do mundo. Aqui tem aquário, fonte, cinema, até a porra toda! A gente só tem um dia para mostrar, só porque eu não sei um dia, não dá para ver tudo. Mas eu vou tentar, tentar aplicar o máximo de imagem e mostrar as melhores coisas em tudo que tem aqui, beleza? Vamos que vamos, acompanha aí, caralho! Galeria, estamos aqui na fonte de Dubai Mall. A cada hora, praticamente, tem um show na fonte, um show de água. Vamos mostrar para vocês, ó, está até espirrando aqui, ó. Ai, que coisa mais bonita! Só não é mais bonito que o time do Abel, né? Aí, ó. E aí, ó. Vamos lá, galerinha! Está acabando o dia 1, vamos comer, só para ir botar o tranquilo. Estamos aqui na City Walk. Mano, pico sinistro, sinistro mesmo. Parece que eu estou em Marte, é totalmente um outro planeta, high-tech total. Vamos jantar ali, ó, no Five Guys, para quem conhece, mano. Uma franquia americana sinistra, bom para caralho. E agora vamos passar, vamos atravessar o farol, mas antes de atravessar, olha como é que funciona aqui, ó. Você tem que apertar aqui, ó, enquanto você vai passar, ou vai esperar. Se liga, ó. Apertei, ó. Aí agora, espere. Ó, o farol verde. Viu? Aqui é Dubai, caralho! Vem cá, ele é bom? Se ele é bom, sabe o que ele cá quer dizer? Doido como? Drifting King. Drifting? É. O que isso significa? Drifting King é super. E aí, rapaziada, chegamos aqui, Palmitri. Oh! Chegamos no Palmitri, que nem eu tinha falado no vídeo anterior. Se liga no visual, ó. Dá um look ali, ó. Sinistro, moleque! Ó o que o podpor me proporciona. A ilha foi feita pelo Sheik. O formato que ele quis. Brinca, hein? Brinca. E amanhã tem a semifinal, amigos. Vamos, caralho! Segura os porco! Bom dia, rapaziada! Hoje, dia de jogo, semifinal. Estamos em Dubai, indo pra Abu Dhabi. Mas ontem a quebradeira foi pesada. Vamos passar pra almoçar em um restaurante coreano. Que vocês sabem que eu sou coreano. E depois, partiu a Abu Dhabi. Energias positivas. E chegou o grande dia, rapaziada. Vamos, caralho! Chegamos no restaurante coreano. Esse aqui é o prato típico, um dos pratos típicos, chamado sundubu. Grava aqui, peixe. É um tofu soup. Que é bom pra curar ressaca. E aqui é o purgogi, que é uma carne agridoce coreana. Vou fazer pra vocês, ó. Mostrar como é que funciona, ó. Tem um alfacezinho. Você põe um arroz. Nossa, eu derrubei aqui, ó. Aí você pega a carninha. Põe um molhinho. Tá tipo uma trouxinha. Fecha. E ó. Vamos que vamos. Esse alimentamento hoje tem... Nestrita e jogo. Valeu! Chegamos da Mesquita pro pré-jogo contra o Awali. Viemos buscar energias boas de Alá, de Chivas, de Gandhi, de todo mundo. Porque hoje tem semifinal do Mundial. Palmeiras e Awali. Daqui a algumas horas estaremos em campo. Seremos! Abel, eu te amo! Pote Porco no Skata do Jogo. Semifinal. Estamos no... Qual é o nome do bar? Porter's Pub. Porter's Pub. Se liga no Visu. Mar cheio. Hoje tem, meu irmão. Segura os porcos, caralho! Vamos ganhar, porco! 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 Vibe surreal. Invadimos o Abu Dhabi. Está pintado de verde. Tem uns Cardoal ali. Mas hoje vamos dominar tudo. Davi. Vamos ganhar, porco! Bye! Imprego todas, que vieram. Imprego todas, que vieram. Eu sinto bem, eu porto É o único amor Calentário, calentário Torcida feminina em peso aqui em Abu Dhabi Olha pra mim Resultado de hoje Dois a um nós Dois a um, um a zero doleado, irmão Pra cima dos egípcios, vamos caralho Olê, olê Tanta ae Não canto, não sou palmeira Ae, tamo com o Diego, que tá fazendo das lives Com o Gabriel no lance Participando do skate, e aí Como é que tá o coração? Coração já tá tremendo, antes de vir pra cá já tava tremendo Essa noite, era 4 da manhã Acordei, 5 da manhã acordei Primeiro que tava lá, a transmissão teve vontade Aí veio, vou dormir, não consegui Coração, tudo, 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 tudo Tomei energético? Não, é o Palmeiras É a ansiedade esportiva Palmeiras A gente tem fuso horário ou não? Ah, aqui tem fuso horário não, Palmeiras não tem fuso horário É Palmeiras em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo Agora a curta mais importante, o placar do jogo 2 a 0, Baxoli e Rony Elsa Puta que pariu, Baxoli Ae rapaziada, tamo chegando no estádio Estadio cheio Torcida verde É mais danada, esse Palmeiras chama Chará, vamos de volta A gente aqui, palmeirense de gancho Tamo junto Tamo chegando Pode por com invasão, caralho Rapaziada, entramos no estádio A entrada 2 Hoje tem jogo, daqui a alguns minutos O jogo começa, semifinal Ah tá, seremos Seremos campeões Seguros, todos Entramos no estádio Da semifinal do Mundial Olha o clima Aquele direito Com a torcida É PQRES É PQRES É PQRES Se liga Olha o clima do estádio Na frente Na frente Na frente Olha como é perto Salve, Kim Conexão Abudado em São Paulo Vim assistir o jogo Do lado da nossa casa Mandando aquela energia positiva Muitos palmeireiros aqui Acompanhando o jogo Na região da casa do Palmeiras Muitos ambulantes Vendendo turbantes Muita gente Vestida de árabe Todo mundo Mandando aquela energia positiva Para que o Verdão Passe para a final E chegue Para encarar Se Deus quiser O Chelsea no sábado Então tamo junto Avante, falece Segura os porcos Vamos acompanhar ali no xixo Se Deus quiser Vai da Palmeiras Tamo junto Rapaziada Vamos Muitos palestras Segura os porcos Todos somos um Filha da puta Vamos ganha porco 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 Viva até campeão, defesa e defaçado, de atacante de raça, o sinal de câncer e brilha, o nosso direito inteiro. Quem sabe ser brasileiro, sempre na sua vida, o pau é, o pau é! Fé verde, fé verde, fé verde, fé verde Fé nos meninos de verde, fé nos meninos de verde Que vai ter bola na rede, fé nos meninos de verde, fé nos meninos de verde Que vão pra vitória com C Fé verde, fé verde, fé nos meninos de verde Fé verde, fé nos meninos de verde, fé nos meninos de verde Não se vejo Palmeiras quando surge alem verde e impolente No gramado é que a luta o aguarda Sabe vê o que vem pela frente E a dureza do prêmio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Alegria, alegria, alegria no coração para ser campeão Aerta Libertadores é obsessão Tem que jogar com a água e o coração Olé, olé, olé A rua não para de encher, amigos, Palmeiras 1 a 0 Rafael Veiga fez o primeiro gol da história do Palmeiras nesse Mundial de Clubes do novo formato Que passe Dudu A festa só está começando Segura 45 minutos Palmeiras Que isso aqui vai virar um carnaval verde E sábado estaremos de volta Para se San Gennaro quiser Conquistarmos o mundo É isso que vocês cantam daí Já estou quase louco daqui E é isso, a Verde Palestra segura os porcos Olha o turbante A Verde Palestra A Verde Palestra A Verde Palestra A Verde Palestra Libertadores, eu sou tri, Brasileiro nem vou falar, Egito é o caralho, os porcos são outro patamar, é com essa música que eu começo o vídeo de encerramento da semifinal, ganhamos de 2 a 0, vou do Veiga e do Dudu, Luan jogou muito, muito, pra mim o melhor em campo, a torcida fez uma festa do caralho, do caralho, e agora amigos, tô sem voz, vou finalizar, oremos, porque talvez seremos, e somos finalistas, porra do Mundial, vamos que sábado tem mais. Música Final de jogo, número 2, maior e 0, o melhor classificado pra grande final do Mundial de Clubes, que vem a Chelsea, que vem a Willow, com isso aqui, pode vir qualquer um, todos somos um, todos somos um, é isso. Música